Cuidas de mim Sei que Tu cuidas de mim, Senhor Cuidas de mim Sei que Tu cuidas de mim, Senhor Ainda que eu ande pelo vale Eu atravesse a sombra da morte Cuidas de mim Cuidas de mim Mesmo que eu não queira Tua presença Mesmo que eu me afaste De Te Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Sei que Tu cuidas de mim, Senhor Cuidas de mim Sei que Tu cuidas de mim, Senhor Ainda que eu ande pelo vale E o atravesse a sombra da morte Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Mesmo que eu não queira Tua presença Mesmo que eu me afaste de Ti Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Cuidas de mim Teu amor é como a rocha Que não se quebra jamais Teu amor é como o sol A nascer toda manhã É um amor que me constrange Que me envolve e me aquece Esse amor És Tu, Senhor És Tu, Senhor Amém Mesmo que eu ande Pelo vale escuro A sombra da morte Mesmo que eu não enxergue o Teu amor Continuarás Continuarás Cuidando de mim Sempre, sempre Oh Teu cuidado é pra sempre Nunca nada Nunca mudará Teu amor Por mim Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor